A pergunta certa não é para onde vão os investimentos, o que vai subir ou o que vai cair. A pergunta certa é o que acontece com o meu dinheiro a partir do que acontecer com os investimentos que eu tenho. Porque eu não sei para onde eles vão, ninguém sabe, absolutamente ninguém sabe. Mas o que acontece com o meu dinheiro a partir do momento em que as ações começarem a subir? O que acontece com o meu dinheiro se as ações começarem a cair? Eu consigo estar em alta em ambos os períodos? Eu vou ter investimentos que se valorizam em ambos os períodos? Sim ou não? Para eu conseguir ter essa clareza, o que eu preciso fazer? Quando eu for selecionar os investimentos, eu não vou olhar para gráfico, eu vou olhar para fundamentos sólidos. Poxa, vou analisar uma ação? Eu tenho que analisar a empresa. Só que não é analisar a empresa igual alguém que vai fazer, poxa, uma análise minuciosa do setor de contabilidade, do setor de sustentabilidade. Não, não é isso. Eu analisar se ela dá lucro, eu analisar se ela tem pouca dívida, se ela não é muito endividada. Eu analisar como que está a rentabilidade, se esse lucro é constante, é crescente. Isso falando em ações. E eu tenho que saber também ter outros investimentos que façam com que eu tenha rentabilidade, mesmo se as ações caírem. Por isso que eu nunca devo ter um investimento só. Por isso que eu sempre devo diversificar. Diversificando é o primeiro passo para eu conseguir estar sempre em alta. Eu preciso disso. E quando você faz isso, você foca em fundamentos sólidos, você foca em indicadores que indicam quais são as melhores oportunidades, as que têm o maior potencial de rentabilidade. Quando você não fica olhando para gráfico que te diz que algo tende a acontecer, porque isso te dá uma falsa sensação de segurança, e aí você fica achando que está seguro quando na verdade não está, quando você faz isso, você tem paz mental. Sabe por que você tem paz mental? Porque você foca naquilo onde você tem controle. Você não foca num gráfico que te aponta o que pode acontecer no futuro, o que deve acontecer no futuro, sendo que você não tem controle sobre o futuro. Então sempre lembra do seguinte, não importa o que vai acontecer com o preço do investimento que você está fazendo. Importa o que acontece com o seu dinheiro, independente do que acontecer com o preço do investimento que você está fazendo. Isso é o que importa, porque aí você foca no que você tem controle, e não no que você não tem controle. Aí você foca não no gráfico, mas na estrutura, na sua exposição aos investimentos. E a partir disso você tem resultado. Isso é o que separa quem tem resultado da quem não tem. É quando eu olho para a minha exposição aos investimentos e penso, se as ações caírem, eu tenho rentabilidade? Sim ou não? Se as ações subirem, eu tenho rentabilidade? Sim ou não? Se a resposta for sim para os dois, aí sim eu sou capaz de estar sempre em alta. Agora, se a resposta for não para algum desses cenários, aí significa que eu vou ganhar nas altas, vou perder nas quedas. Se eu começar perdendo nas quedas, eu vou ter muito menos dinheiro para investir, vou ter que multiplicar muito mais do meu dinheiro para voltar para o 0 a 0, para aí depois tentar ter algum tipo de rentabilidade.